Ele é o que eu sou, xixi Shelly News Do Domingo Tava bem pousado Com o nega tava no barilha De repente apareceu meu bebê que me enviou Oh, 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 oh Todo você se sente calma Baby, anda devagar E se ter um jiado de s audi Me deixou muito loco Crucem Você se sente calma Eu te quem em vez do bumba Hum, me deixou muito loco Crucem Eu te quem em vez do bumba Me deixou muito louco 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 Baby 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 Baby, baby, essa me deixa muito um bloco Essa me deixa muito um bloco Essa me deixa muito um bloco Tava bem pousado, com uma nega tofando o barilhado De repente agora eu soube, baby, quem me enviou Hoje eu disse calma, baby, anda devagar Essa me deixa muito um bloco Press in Depois eu disse calma, minha dele é mesmo bom Me deixa muito , press in Me deixa muito um bloco Press in Depois eu disse calma, minha dele é mesmo bom Me deixa muito um bloco Press in Me deixa muito um bloco Press in Baby, baby, say,, baby Baby where? Deixa me deixar muito louco Shelly News Tô limpo Você não é jovem e é assim